Gente, chegou o novo lançamento de Dove e Rexona na versão de 250 ml, a revolução da categoria de desodorantes. Uma linha mais econômica, com 67% mais volume e menor preço por ml. Mais sustentável, com 23% menos metal e 39% menos plástico, causando um menor impacto ambiental. Com ativos exclusivos e fragrâncias encapsuladas, a nova linha de desodorantes Dove e Rexona é ideal para quem busca mais proteção diária por muito mais tempo. Experimente agora a nova linha revolucionária de desodorantes Dove e Rexona. A confiança que você precisa, sem abrir mão da proteção e do cuidado com o planeta. Você encontra os produtos Dove e Rexona no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil.